O Senado decidiu adiar para a próxima quarta-feira a votação da proposta que vai liberar o auxílio emergencial. A proposta de emenda à Constituição foi apresentada no início da noite no plenário, mas como não houve consenso para a aprovação, os líderes partidários decidiram somente discutir o texto. Desta maneira, iniciou-se o prazo de cinco sessões deliberativas antes da votação em primeiro turno, além de estender o período para a apresentação de destaques. A maior polêmica da proposta é o trecho que acaba com os gastos mínimos para saúde e educação previstos na Constituição. A melhor forma de se dirimir essa questão da desvinculação e outras questões da proposta de emenda à Constituição é submetê-la ao plenário do Senado para que democrática e majoritariamente decida se deve ser mantido, se deve ser retirado. A proposta abre caminho para a renovação do auxílio emergencial, mas traz medidas de ajuste fiscal, como gatilhos para evitar aumento das despesas com servidores públicos, incluindo salários e promoções, ponto que gerou um impasse entre parlamentares. Até o início da noite, mais de 200 emendas já haviam sido apresentadas ao texto.